A vida é corda bamba sem rede de proteção Só quando se anda que se tem a noção De que muitos tentarão, poucos chegarão em exceção Um em um milhão tem disposição Tenta a sorte, não é questão de ver quem é mais forte Ou quem tem mais pontuação acima da nota de corte É questão de objetivo na busca Pra ser iluminado porque brilha o seu fusca Eu só quero que é meu sem tirar de ninguém Com o dom que Deus deu, poderia ir mais além No caminho que escolhi, pra seguir, progredir Levantar, se cair, mas manter, prosseguir Eu vou buscar onde vou, como for preciso Eu preciso encontrar Eu vou buscar onde vou, como for preciso Eu preciso encontrar